Parque das Itopavas, o que eu apanhei? Eu, idiota, botar um parque pra alagar, irresponsável, imbecil, pato na água, eu que nem o otário. E aí? Super utilizado, pessoal feliz, utilizando, curtindo, aproveitando. E aí, inclusive, um dia eu estava tomando cerveja com o cunhado e ele tinha feito o mestrado dele numa universidade na Espanha e tal. Aí falei do que eu estava apanhando e tal, aí ele me falou até um negócio que eu não sabia. Olha, na Espanha todo parque é alagável, porque realmente no mar é alagável tu vai fazer o que? Uma escola? Um hospital? Uma empresa? E outra, as pessoas têm que entender que um prefeito não toma uma decisão, pô, acordei hoje de manhã, que decisão idiota eu vou tomar. A gente tem uma série de pessoas muito boas e muito qualificadas que ajudam, independente do prefeito. Tem muita gente boa nas mais diversas áreas da prefeitura, de carreira, técnicas, concursadas, prefeito sendo eu, sendo Mário, sendo João Paulo, sendo Décio, seja o Dalto, seja o Renato. Tem muitas pessoas que estão lá e muito boas e muito entusiasmadas. As pessoas generalizam e a generalização nem sempre é boa. Tem gente muito boa. E aí, esse projeto Parque das Itupalvas está no plano diretor desde a década de 80. E foi pensado pelo Egon Bells, que é um baita de um arquiteto de Blumenau, que deixou grandes legados. A gente simplesmente foi tirar do papel. E o pau veio. A polêmica. Engraçado, inaugurou, nunca mais. Não teve um aplauso. Mas nem nunca mais. Parece que o assunto morreu. Então, só estou dando esses dois exemplos. Verdade. Do Parque das Itupalvas e da Praça do... Porra, da Praça do... Porra, num momento que só podia ter alegria, como é que vem um torpedo desse? Isso é a questão mesmo política, né, Napoleão? Não tem, né? Mas enfim, as pessoas vão replicando sem saber. É que nem aquela história. O prefeito abandonou a cidade, está em lua de mel em Nova York. Nem passaporte válido. Sim. Minha esposa, coitada. Uma série de... Passamos a lua de mel entre cabeçudas e Porto Belo. Uma noite... Não, sorte que ela ainda teve o noivo, né? Porque estava ali na... Estava quase para não ter. Na iminência de não ter. Aham. Uma noite boa. Uma noite boa. Uma noite boa. Uma noite boa. Obrigado.